Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e eu espero muito que eu consiga terminar esse vídeo porque tá tendo reforma aqui no apartamento de cima, por aqui, e tem hora que dá uns barulhão e não é muito legal E no vídeo de hoje eu quero falar sobre escolher esperar, escolher esperar por quem? Por quem que eu tô esperando, Carol? Quem que é essa bendita pessoa que eu tô esperando? Então, esse pedido foi da Bia, beijo Biel, deixa aqui nos comentários, então nós vamos falar sobre isso hoje Pra quem assistiu o vídeo aqui sobre escolher esperar, o que significa, já entendeu que escolher esperar não tem nada a ver com esperar a pessoa e sim esperar pra ter a relação sexual com a pessoa depois do casamento E hoje a gente vai falar por quem que a gente tá esperando, né? Como saber por que eu tô esperando? Deus escolhe por mim? Eu que tenho que escolher? Deus interfere nas minhas decisões? Como que funciona? Então assim, gente, já pra começar a tirar os mitos, os tabus, não, Deus não escolhe por nós Somos nós quem fazemos a escolha A gente pode se preparar em Deus pra essa escolha A gente pode pedir pra Deus preparar o ambiente Mostrar pessoas que são bacanas, que são legais E eu até falo dessa questão da cartinha, né? Que eu fiz com as características que eu gostaria na pessoa Porque realmente Deus não escolhe por nós A gente vê isso lá desde Gênesis Quando Caim escolheu Matabel, né? Quando Isaac escolheu Rebeca Deus não teve uma interferência, ele falando Não, é melhor você não fazer isso É melhor você não escolher essa pessoa E por que isso acontece? Porque a gente tem a mania de terceirizar a nossa responsabilidade A gente não quer ter responsabilidade naquilo A gente tem medo de escolher e depois não dar certo E aí virar e falar assim A culpa é sua A culpa é sua, aconteceu isso porque você escolheu E a gente sabe que a semeadura, ela é opcional Mas a colheita, ela é certa Então a gente acaba querendo terceirizar essa responsabilidade pra Deus Não, porque Deus vai me dar a pessoa Porque a pessoa vai ser perfeita Porque se é Deus que deu, não acontece nada de errado E tipo, não, isso não existe Tá? Isso não existe Até porque se isso existisse Tiraria totalmente o conceito de livre e arbítrio Não existiria na Bíblia Porque então Deus faria todas as escolhas por nós E estaria tudo certo Seríamos perfeitos Viveríamos felizes E não teríamos o porquê de fazer as nossas próprias escolhas, né? Seria perfeito mesmo, né? Mas é assim que acontece Então é de extrema importância De que a gente faça a nossa escolha da pessoa Com responsabilidade Com maturidade Pra que depois E se der errado A gente não vai falar assim Ai Deus, foi sua culpa E gente, tipo assim Isso é meio que Não é legal Mas é meio que normal acontecer Às vezes mesmo Depois de eu ter casado com o Gustavo Aconteceu alguma coisa assim Que eu não gostava muito Que ele se comportava E eu ficava tipo assim Ai Deus Será que ele foi a pessoa certa pra mim? Não, porque o senhor falou que sim Que era ele, né? E tal Entendeu? É uma coisa automática Mas não Aí o Espírito Santo me lembrava na hora Você que escolheu Você que fez a sua escolha É uma psicóloga sem falar Se tem uma coisa na sua vida Que você é responsável É pelas escolhas que você faz O barulho já volta, gente Então Aí a minha psicóloga falava Carol, você tem uma coisa Que você é responsável São pelas suas escolhas Então assim, gente Uma vez que escolheu Não adianta terceirizar a culpa Não adianta justificar pra Deus Não adianta questionar a Deus Porque foi você que escolheu E tem uma coisa que eu frisei Em outros vídeos Falando mesmo Que não adianta Porque a pessoa é cristã Que você vai achar Que o menino é cristão Que vai ser tudo perfeito Que vai ser maravilhoso Que vai ser um romance da Disney Que não vai ser, gente Não adianta Precisa ter ali Uma conexão Precisa ter Uma identificação De uma personalidade Com a outra, sabe? Você realmente entender Os defeitos Que você suportar em uma pessoa De você entender Qualidades que você faz Com que você admire a pessoa Coisas que ela faz Além do caráter Que o caráter Vamos colocar ali Que é a base O caráter E o amor por Cristo O relacionamento Com Cristo Porque a Bíblia fala Que o marido Tem que nos amar Nós, esposas Como Cristo amou a igreja Então isso é essencial Isso é importante Isso tem que ser prioridade Num relacionamento Então é muito importante Que você tenha isso Como base E que você entenda Você se autoconhecer Pra você conhecer A pessoa que você gostaria De passar a vida Do seu lado Porque já pensou, gente? Você não suporta Uma pessoa que tem A personalidade Perfeccionista É algo que te incomoda muito E aí você vai se relacionar Com uma pessoa Que é perfeccionista E aí O que vai acontecer? Vocês sempre vão brigar Por conta disso O relacionamento Claro que, gente Isso aqui foi um exemplo Bem assim, né? Mas é claro que você vai Levar uma frustração adiante Que você poderia ter evitado Porque existem Inúmeras qualidades Inúmeros defeitos Então é muito importante Que a gente elenque isso E valoriza os nossos gostos Pra gente fazer a escolha Da pessoa que vai ficar com a gente É claro que você também Não vai O que eu já falei Vai ficar querendo Um Justin Bieber, né? Querendo uns crushes aí Que são bem irreazinhos Assim E vai deixar de lado A oportunidade de conhecer Algumas pessoas Por conta disso Não faça isso Mas Voltando ao assunto Em si Aqui do vídeo Não Deus não escolhe por você Ele não vai mandar o anjo Ele não vai Não vai acontecer nada disso Porque às vezes tem aquela questão Não, mas eu recebi a profecia De que A pessoa ia ser assim Que Deus não sei o que Que Deus não sei o que Tudo bem Mas Deus não vai escolher por você Você pode até ter recebido Lá a profecia e tal Não, mas quem faz escolha é você Então Seja madura Seja madura Seja realista Com o que você vai fazer Essa escolha E não torcerize a responsabilidade Da sua escolha Isso é extremamente importante Seja sempre racional Na sua escolha Porque pensa que você vai viver Ao longo da sua vida Como essa pessoa Então seja racional Nas suas escolhas Nos seus pensamentos Nas suas decisões Relacionadas a isso Porque isso é extremamente importante E sempre que você tiver dúvida Sobre a pessoa Se é uma pessoa abençoada Se é uma pessoa legal Para você Você recorre A palavra de Deus E sempre vê E sempre procure saber O que Deus pensa a respeito De uma pessoa bacana De uma pessoa legal Para nós Porque essa vai ser a chave E a escolha certa Para você fazer Quando você se questionar Será que essa pessoa É legal para mim Então é isso gente Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se você é novo por aqui Eu peço que você Se inscreva no canal E faça parte dos nossos vídeos Da nossa família Que você deixe seu like Como eu sempre peço Que você já saiba Porque o like Significa que você Gostou do conteúdo E que esse conteúdo Vai ser expandido Para outras pessoas E ativa o sininho Para você receber As novas notificações Dos vídeos E até o próximo vídeo Um beijo no seu coração E tchau